E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, né rapaziada? Vamos falar sobre o eFootball, porque sim, galera, está próximo de acabar a Season 1, primeira temporada, vai chegar uma atualização, eu vou revelar pra vocês o dia também, tá? Com a segunda temporada do jogo, eu vou explicar pra vocês basicamente o que ela vai modificar, tá galera? E, mano, vamos que vamos, né rapaziada? Além das informações desse vídeo também eu vou dar um vídeo muito opinativo, né mano? Eu vou falar sobre o que eu achei, sobre essa Season 1 e tudo mais, né cara? O que o clube podia melhorar, né, pras próximas Seasons que vão sair daqui pra frente, né galera? E, mano, lembrando, quem puder tirar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, tá rapaziada? O nosso trabalho aqui no... E, mano, lembrando, quem puder tirar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, tá rapaziada? E, mano, lembrando, quem puder tirar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, tá rapaziada? Sobre o eFootball, né galera? Sobre o eFootball, porque o que aconteceu, mano? Simplesmente a Season 1 está chegando ao seu final, que é a primeira temporada, entre aspas, do eFootball, né galera? A primeira temporada do eFootball está chegando ao seu término, sim. E a Season 2 irá começar em breve, né rapaziada? A Season 2 irá começar em breve. E, mano, a Season 1, rapaziada, como está escrito no próprio... vou mostrar até pra vocês aqui, galera, como está descrito no próprio jogo, né mano? Como vocês estão vendo aí, eu estou na primeira divisão, estou sofrendo na primeira divisão, né cara? Estou jogando em live, eu estou sofrendo, mano. 5 vitórias, 8 derrotas, a primeira divisão está complicado, né galera? A primeira divisão está complicado. Mas como vocês vêm aqui no meu jogo, ó, ó mano, ali do lado, aqui em cima, ó, aqui do lado, você está vendo aqui do lado a primeira divisão? Aí ele está falando, a primeira fase vai do dia 20 do 4, que foi quando ela se iniciou com a chegada da Overwatch 1.0, com o Dream Team e tudo mais. E vai até o dia 18 do 5, né rapaziada? O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 12 do 5, então vai até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira da próxima semana se encerra a Season 1. Então basicamente vocês têm até a próxima semana para estar concluindo os seus objetivos. Eu vou tentar jogar um pouco mais até lá, eu estou sofrendo pra caralho, mano. Porque, cara, a primeira divisão está complicado pra caramba, né mano? Está complicado pra caramba, né cara? Mas, mano, basicamente vocês terão até a semana que vem para estar chegando na primeira temporada, né rapaziada? É, da primeira divisão dessa temporada do eFootball, né? Porque basicamente, posteriormente vai acontecer o quê? Basicamente, né galera, após a próxima quarta-feira, tudo será resetado, pelo menos os objetivos das temporadas, das divisões. E vocês ganharão um prêmio conforme o seu desempenho durante esse mês, né cara? Eu cheguei na primeira divisão, não estou com a pontuação alta, com a pontuação bem baixa até para quem está na primeira divisão, né mano? Porque ranqueada... A partir da primeira divisão, quem não sabe, né rapaziada? Vocês começam a jogar ranqueadas, né cara? Com quem está na primeira divisão. Então é complicado, né mano? É difícil, né cara? Vamos ser sinceros que é bem difícil, né mano? Mas eu vou tentar aumentar um pouco mais a minha pontuação. Eu também não tenho jogado muito ultimamente, né cara? Eu tenho jogado mais FIFA também, né mano? Com a chegada dos Tots. Essa semana eu joguei bastante FIFA em live com vocês na Boi. Então quem não me segue na Boi, segue lá, tá rapaziada? Eu vou tentar jogar um pouco mais de futebol durante essas semanas, né cara? Para contingir uma pontuação melhor. E também é o que está todo mundo falando, tá rapaziada? É que vai ficar mais complicado a partir da próxima temporada, tá galera? Vai ficar mais complicado como assim, Manoelba? Vai ficar mais complicado. Porque sim, deve estar chegando já o crossplay. Então basicamente todas as plataformas são jogadas entre si. Isso eu acho que vai deixar mais complicado, né cara? Porque não será só Xbox com Xbox, Playstation com Playstation, né cara? Isso vai ficar mais complicado também, né mano? Vai aumentar um pouco mais a dificuldade, porque basicamente na primeira divisão serão os melhores do Xbox e os melhores do Playstation, tá ligado? Então não vai ficar limitado apenas a um nicho, a uma plataforma, né cara? Então isso vai complicar bastante. E também é o que parece, né rapaziada? Fora tudo que vai chegar e tudo mais, vai ter o reset. Vocês vão continuar, claro, com seus times. Isso vocês podem ficar tranquilos, tá mano? Não vai ter reset de time, obviamente, né cara? Eu quando saiu essa Season 1, eu pensei que seria tipo Season 1. E quando saísse o Wii Football 2023, seria Season 2, né cara? Aí eu achei que faria dessa forma, tipo... Season 1, é claro, antes de eu ver o que aconteceria, óbvio, né cara? Quando eu bati o olho, eu pensei que seria Season 1. E quando saísse o 2023, lá em setembro, que era quando ele deveria sair, iria sair ao invés do Wii Football 2023, iria sair o Season 2, né cara? Eu acho que isso iria funcionar dessa forma. Só que não, vai ser mensalmente, né cara? Mensalmente vai ocorrer essas atualizações, que nem o Fifa já faz, que nem eu já escrevi pra vocês. Que conforme o seu desempenho na Liga e nas temporadas do Wii Football, vocês vão ganhar uma premiação, tá ligado? Se você chegou na primeira divisão, você vai ganhar uma premiação melhor. Se você chegou na segunda, você vai ganhar uma premiação boa também, né cara? Na terceira, um pouco pior. E assim sucessivamente, né galera? E vai funcionar dessa forma, conforme eu já tinha descrito pra vocês alguns vídeos atrás, né mano? Então sim, cara. Ainda tem tempo, ainda tem uma semana pra você correr atrás, né rapaziada? Pra vocês correrem atrás, tentarem um desempenho melhor, né mano? Tentarem um desempenho melhor pra conseguir uma premiação melhor consequentemente, né rapaziada? Mas algo que também tá todo mundo falando que vai acontecer com essa atualização que vai sair na semana que vem, rapaziada. É que basicamente, deixa eu entrar aqui, mano. Fora esses jogadores que eles estão dando nos packs e tudo mais, né cara? Que eu tô abrindo, mas eu não tô abrindo esses dos Legends. Porque, cara, esses dos Legends tá complicado, tá difícil, mano, de tirar. Eu tô abrindo mais esses daqui que eles colocam nos domingos que, querendo ou não, deveria ser uma certeza. Eu abri alguns nesse, eu não tirei os que eu queria tirar, mas eu vou tentar abrir um pouco mais. Mas esses daqui tá complicado, né rapaziada? Esses daqui tá complicado, eu acho que vai ficar mais complicado ainda, né mano? Que, cara, esses daqui aí vocês tem que abrir, tipo, pra maioria das pessoas. É claro que tem gente que é uma exceção que tira logo de primeira ou de segunda, tá ligado? Aí você tem que abrir, tipo, umas 5, 6 mil moedas pra conseguir tirar alguma coisa. Então, cara, é difícil pra caramba, né mano? É difícil pra caramba, né rapaziada? Mas também tem gente falando que esses jogadores aqui vão ficar bem mais caros, mano. Vão ficar bem mais caros esses jogadores aqui. Principalmente os que estão em melhor rendimento, óbvio, né cara? Por exemplo, os que estão jogando bem. Tá barato aqui, né? É claro, não sei se pela idade dele ele evolui muito, que eu não tenho ele, né cara? Mas tem jogadores aqui que nem o Neymar, o De Bruyne também pode evoluir, o Van Dijk. Eu acho que o Benzema também tá jogando bastante, pode ter um aumento no seu overall. Vai ficar mais caro, tá rapaziada? Então a Konami vai utilizar as Seasons pra ir alterando os valores e os overalls desses jogadores também. O Neymar também eu acho que vai ficar mais caro, né cara? Porque ele tá jogando bem, ele tava lesionado nessa época. O valor dele tá bem abaixo. Eu acho que eles vão aumentar um pouco o overall dele e vai aumentar o valor dele também, né rapaziada? Então cara, se vocês estão juntando os GPs, cara, e vocês estão pensando em comprar alguém, mano, compre essa semana, tá rapaziada? Compre essa semana, escuta o que eu tô falando pra vocês, não espere ocorrer a atualização de temporada, porque todos esses jogadores, pelo menos os que estão bem, tá? E claro, por exemplo, vamos supor, um exemplo aqui, o Haaland, ele estava melhor do que se encontra agora. Pode ser que ele fique um pouco mais barato, né cara? Isso pode ser que aconteça, vão ocorrer mudanças de valores. Mas cara, queira eu que a maioria vai receber um upgrade no seu valor, vai ficar bem mais alto, tá? Eu acho que eu consigo isso, tá rapaziada? Então mano, eu recomendo muito pra você que tá pensando, por exemplo, em comprar o Neymar, por exemplo, o Neymar tá aqui 490 mil, você tá com 450 mil, cara, joga um pouco mais, rala um pouco mais, tá? Durante essa semana, porque além de vocês conseguirem uma premiação melhor, vocês, mano, já compram o Neymar, tá rapaziada? Já compram o Neymar, porque provavelmente a maioria dos jogadores vão ficar mais caros, tá? Agora jogadores que já estão muito caros, como esses daqui de cima, eu acho que seria uma sacanagem o Neymar deixar eles ainda mais caros, né cara? Que nem o Neymar tá 1 milhão e 100, e o Cristiano Ronaldo tá basicamente a metade do valor dele, tá ligado? Menos da metade, tá ligado? Tá menos da metade. Por isso que eu vejo poucos Messi, poucos Mbappés desses caras aqui, eu não vejo quase nenhum, então se o Neymar aumentar ainda mais os valores desses, vai ser muita sacanagem. Mas eu acho que esses daqui sim, o Neymar deve aumentar, tá? Então cara, não arrisca, tá rapaziada? Não arrisca. Quer comprar esses jogadores? Já compra agora, pelo menos se você tá observando que o cara vai ficar mais caro, que nem o De Bruyne fez 4 gols nessa última rodada da Premier League, né mano? O valor dele já tá muito alto. Será que o Konami vai aumentar? Nunca se sabe, né rapaziada? A gente vai saber tudo isso após a temporada 2. Mas tem jogador que é meio óbvio, tá? Tem jogador que é meio óbvio que sim, o Konami deve aumentar assim, como eu falei do Neymar, que pode aumentar o Benzema também, que tá destruindo muito, cara. Ele tá destruindo muito, então pode ficar mais caro. Acho que até o Cristiano Ronaldo também podia ficar mais caro, né cara? Porque, mano, menos da metade do valor do Messi é sacanagem pra caramba, embora eu prefiro o Messi, né mano? Acho uma sacanagem do caramba, né cara? E, mano, basicamente é isso, né rapaziada? O que vai acontecer é semana que vem, no dia 18, ocorrerá a próxima atualização de temporada. A partir da próxima quarta pra quinta-feira vai ocorrer, então falta menos de uma semana. Eu vou jogar pra caramba esse futebol. Vou tentar uma ranqueada um pouco melhor. Pelo menos bati uma pontuação bacana, que a minha pontuação tá horrível. Né cara? Tô sofrendo a primeira divisão, né mano? Mas basicamente é isso, tá rapaziada? Eu faço live lá na Buia, jogando PES em FIFA, então se você não acompanha lá, vai lá que tá aqui na descrição, tá rapaziada? Abaixa o ano do futebol também. Eu vou ficando por aqui, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. Até a próxima e... Falou!